Queridos, meus santos, graça e paz, paz seja convosco, Pai do Senhor, uma ótima, um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano, no nome de Jesus. Queridos, eu quero falar hoje sobre nossos animais de estimação. Os nossos animais de estimação, nós temos que ter muitos cuidados, porque a gente se apega tanto, faz parte da família, faz parte do nosso dia a dia, tá bom? Eu tenho dois, gosto muito dos meus animais, mas eu vejo algumas coisinhas que eu preciso passar para vocês. O animal de estimação, primeira coisa, você tem que entender que ele é um animal, precisa ser cuidado, é ensinado, tem que ter o cantinho dele, tá bom? Tudo isso faz parte da convivência, né? Eu conheço algumas pessoas que exagera, coloca eles em cima da cama, põe para dormir no mesmo quarto, chama de filho e trata como se fosse filho. Você deve ter algum cuidado com isso, porque existe ramificação de magia que trabalha nessa área somente para judiar dos donos, tá? Existem feitiços, encosto, demônios que trabalham usando esses animais para destruir as coisas dentro de casa, destruir plantas. E, ah, não, é porque ele é filhote, é porque... Mas a função desses demônios é usar esses animais para deixar você fora de si, tá? Eu conheço pessoas que espancam, eu conheço pessoas que batem, que agridem os animais e isso é crime, gente, tá? Então, nós não podemos jamais perder o controle por causa de um animalzinho de estimação. O animal de estimação você tem que ter juízo, cuidados. Eles merecem... Precisa muito da nossa atenção, eles precisam muito de caminhar, eles precisam muito de espaço, tá? Eles não são um ser humano. E você achar que você pode trancar ele dentro do seu quarto com ar-condicionado. Ah, mas ele gosta, ele gosta... Olha, se você conversar com pessoas especializadas, você vai perceber e saber que não é bem isso. É coisa que você gosta que ele faça, tá? Mas, às vezes, a gente coloca a nossa vontade, o nosso querer e até uns prepara lá o quarto com ar-condicionado em cima da minha cama para ele dormir confortavelmente e, de repente, não está sendo bom para esse animalzinho, tá bom? Eu falo isso, não é para você não fazer. Ah, pastor, eu falo, amém, glórias a Deus, você se sente bem. Eu só estou dizendo dos cuidados que você precisa ter, porque é um animal, não é um filho, tá bom? Apesar de ter gente que se compara e é assim, e eu não discuto, porque é sentimento, tá bom? Mas eu só estou dizendo a vocês que existem feitiços, encostos, demônios, que trabalham muito nessa área para você fundir a coisa, para você igualar as coisas. Tem gente que é melhor você dar um tapa nele do que pisar na patinha do cachorro. Porque se você pisar na patinha do cachorro, ele perde a mesma coisa contigo. Então, porque ele tem o animal acima de qualquer coisa. Então, é esse exagero que eu peço para você ter um pouquinho de cuidado, tá bom? Quando o animal fazer uma coisa, tipo, destruir uma planta, destruir algo, você se acalmar e saber que pode ter alguma coisa por trás que é maligno e que você deve... Pastor, e o que eu devo fazer? Bom, eu vou fazer algo que eu fazia e faço se precisar. O animal de estimação, ele é meu, está dentro do meu quintal, ele é abençoado. É um animal de Deus, sem nenhuma dúvida. Então, se algum demônio vier roubar a paz e eu perceber que ele é espiritual, eu vou orar sim pelo meu animal. Eu vou pedir a Deus que livre ele desses encostos, tá? Primeiro, eles são mais sensíveis, veem coisas muito mais rápidas do que eu. Tem hora que eu estou lendo a Bíblia sentada aqui debaixo das minhas plantas e, de repente, o meu cachorro, ele vê algo que eu ainda não vi. E quando eu ergo a cabeça, aí sim, aí eu percebo. Mas ele já percebeu muito antes de mim. E gatos é a mesma coisa, tem a mesma sensibilidade. Então, fique atento aos seus animais e eles vão te ajudar bastante, principalmente na área espiritual, na área de visitação de entidades. Que Deus abençoe vocês.